Música Fala rapaziada, beleza? Ou fique estrangeiro e vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui na mente uma série de Poketroca com a Batata do Cássio Oi! Não, você tem que falar Eu sou uma batata, eu sou imóvel Você não se mexe? Eu não me mexo Certeza? Sim Certeza? Certeza Mano, a série, mano Mano! Certeza que você não se mexe? Mano Quero cortar batata Da mãe Obrigado E bem, galerinha Fizeram esse mapa aqui pra gente jogar Mandaram no e-mail do Cássio Mano! Pra gente gravar aqui no e-mail do Cássio Ficou muito legal Cássio, como que é o e-mail que eles podem mandar pra você? O e-mail é casiox.gmail.com Isso, é o mesmo e-mail do Luke Pixelmon do Cássio E coloquem lá no título, é Poketroca Coloquem Poketroca pra eu distinguir os mapas Sim, sim E ficou muito legal Tipo, a gente vai batalhar ali A gente vai colocar os pokémonzinhos Então ficou muito legal E vocês curtiram muito a série Tanto no meu canal Quanto no canal do Cássio Então se vocês querem Já sabem Deixem aquele like Marocinho Então, eu e o Cássio Vamos ter que spawnar de novo os pokémons Vai ter de ser Porque eles quiseram fazer de spawn Vai, Cássio Ó, que seu filho, Cássio Olha, ficou um, mano Olha, ficou teu pokémon Ó, seu filho Mano, ficou teu pokémon favorito Vem cá ver Não, vê seu filho antes Tá bom, é um pigeon Já percebi, tá Mas vem cá ver o teu pokémon favorito Mano, sabe o que é engraçado? Por quê? Tinha um monte de pokémon E fica só um caterp Só ali que estava cheio de pokémons E só ficou um caterpi, mano Olha, ele sim Eu sou bom Por quê, mano? Eu sou na hora Eu sobrevivi Não, não, não Vou, vou, vou Cheguei atrasado na festa Onde é que tá o biscoito? Já acabou o biscoito? O biscoito Deixa eu ver se tem aqui Nas esquinas, nas pontas Sobrou? Ai, mano Ai, se eu pegar um caterp Hoje vai ser muito bom Ai, então a gente vai spawnar aqui, galerinha Os pokémons aqui E a gente já volta, tá bom? Bom, galerinha Já spawnamos aqui Se pega esse Já tô até pra capturar Pega esse aqui pra mim em casa Aqui embaixo, ó Ok Aqui, aqui, aqui Não, não, não Obrigado, esse não vale Esse tá fora, não vale Por que não vale? Por que esse não vale? Pode pegar pra mim Pode pegar pra mim Não, não, não Se pegar pra mim, vale Tá já vendo? Ah, não, caso Se não pegar pra mim, não vale Vou lá aqui Capturei uma bosta aqui pra ti Capturei uma bosta aqui pra ti Ah, mano Nossa, eu peguei dois Nossa, ferro Dois lendários? Ferro Ferro GG Nossa senhora O que eu capturei pra ti Melhor pokémon de sempre Ai, eu tô até vendo Que pegou um caterpie, mano Ai, meu Deus Não, não, não O que você pegou, mano? O que você pegou, velho? Mano, isto é uma coisa inédita, mano É impossível Mano, como assim, mano? A sério O que você pegou, velho? Depois vejo, mas Ah, mano Ah, já capturei tudo Já tá Boa, boa Peguei também Peguei tudo aqui Tá Os seis primeiros foram qual? Deixa eu ver aqui Ah, mano Tu estás muito linchado, mano Mano, você tá bem Falar pro céu Deixa eu ver se tá certo Tornando tu estás muito linchado, mano Certo, tá bom Vai Troca, vai Ai, meu Deus Primeiro Tá Vai o segundo, mano Ah, o segundo fez O segundo desapareceu, mano Desapareceu? Peraí Ia Desapareceu Era The fuck, mano Era um Miss Rivers Peraí Calma Desapareceu à toa Deixa eu não fazer aqui Poké Give Não sei, eu não vou fazer um Poké Give No meu pokémon, né? Onde que eu vou? Poké Give Mano Ah, Miss Rivers, né? Miss Rivers É aquele fantasminha lá Ele não deve ter nenhum ataque Meu Deus Ele pode vir com um bom ataque Olha, estás a ver? Bugou Não tá, não tá What the fuck Pera, pronto, já está Agora já vou Vai, vai, vai Só vai Toma Caiu o grobo Oh Vai Vai Três geodudos Ah, o seu coisa bugou, mano O quê? Era um outro Kyogre, tá ligado? É sério? É, faz o Poké Spawn, então Eu vou te dar uma rodada passada Calma, 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 calma Mano, você tem três geodudos, você tem a nãoção disso? Três geodudos? Olha aí na sua equipe Mano Como é que eu tenho três geodudos? Tenho dois, mano Tenho três, olha aí Tenho dois, mano Certeza? Sim Eu tinha três Mano, eu tenho um Gengar Ah Tenho um Kyogre Aham Tenho um geodudo Outro geodudo Um Blastoise e um Kyogre Não, um Blastoise Era um coisa no lugar desse Blastoise aí Era um geodudo? Era Tá bom Eu troco Ó, é Mano, eu tinha pegado um pokémon muito engraçado pra você, velho Um pokémon Ah, mano Mano, eu peguei o Mew depois de fazer a tua equipa inteira, mano Sério? Como assim? Tipo, aqueles que foram pro PC que já não conta Meu Deus, mano Vai ser Mew contra Kyogre Meu Deus Meu Deus Calma Ok, pronto Quer dizer Tu não tens lendário nenhum, né? Por quê? Não estás com lendário nenhum aí? O meu Mew? Como assim o teu Mew? Eu não te dei Mew nenhum Deu sim Não Mano Mano O que é que tu tens aí? What? Não era o Mew, mano Esta bosta bugou, mano Qual foi o primeiro pokémon que eu te dei? O Typlosion Exato, e o segundo? O Miss Rivers Ok, e o terceiro? Outro Typlosion Typlosion? Era um Arbok, mano Mano O quarto O quarto, o que que era? O Mew? Era um Arbok, mano Outro Arbok? Sim, eram dois Arboks, mano Ah, mano Vai, deixa quieto Vai, fica assim Vai, só vai Vai, então Vai, eu vou jogar esse Miss Drivel Caraca, mas bugou Por que será, velho? Sei lá, mano Não sei Esta versão do 1.8 é meio bugada, mano Por isso é que o Pokémon Safari também as vezes aparece Os Pokémon, não sei o que Shadow Ball, vai Tchau, Miss Rivers Beijinho Au Nossa É porque os dois somos fantasma, mano Ah, por que eu tenho Por que o meu tem que morrer primeiro, mano? Ah, mano Vai Peraí, calma Vai, Typlosion Pera, filha da mãe Vai, ataca Ah, mano Que isso que é boa Ai, eu, idiota, uso aqui Usa ataques de corpo ainda É isso, mano Vai, Amber Mata logo esse negócio Ah, mano Vai, tchau, Gengar Tchau Que posta Olha, travou tudo Bom, galera Deu um bug monstruoso E conseguimos voltar aqui Então vamos começar de novo Vai, quase Vai Já estou aqui com o Gengar Meto Miss Rivers, vai Você não vai começar com esse negócio de novo, né? Óbvio Shadow Ball Vai, vai, Miss Rivers Ah, não Ah, mano Vai morrer Vai morrer Tchau Miss Rivers Beijinho Ah, mano Amber, vai Vai, mata Não é necessário isso, mano Peraí Pelo menos isso Exatamente Toma Tchau, Gengar Oi Tudo bem? Toma esse Gio Dut contra mim, né? Mano Meu Gio Dut vai te reventar, mano Moça Meu Gio Dut vai te reventar, mano Não, não Ele não vai matar Ele não vai matar, não Senta o poder do Gio Dut, vai Senta o poder do Gio Dut, vai Senta o poder do Gio Dut, vai Chora pro Gio Dut, vai Chora Chora pro Gio Dut, vai Chora pro Gio Dut, vai Vai, continua achando que o Gio Dut é uma bola Vai achando que é só o Gio Dut que vive em Copacabana Não, o Gio Dut, você achou Vai, fire punch Vai achando que é só o Gio Dut que vive em Copacabana Vai 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 achando, vai Nossa, boa Não se não era meu Deus que eu ia morrer Mano, quantos Gio Dut eu tenho? É de um tris Vai achando Vai achando Vai achando Mano, mano Vai achando no Gio Dut, vai Ah, mano Pronto, vou soltar aqui o meu Gio Dut outra vez Ah, ele soltou um caiu agribando Vai, vai, vai Tchau, beijinho Ah, mano Vai, Mil Vai, Mil Tchau, beijinho Ah, mano O meu não tem ataque Ah Tchau Beijinho Vai, Mil Posso cronar ele Pronto, já está Beijinho Fica, vai Ah, filha da mãe, mano Falhei Vai, Mil Vai, Mil Ah, mano Tô a falhar o ataque Vai, Mil Mano, tu estás me a lixar por causa de tu estás usando estes ataques, mano Pronto, vou trocar aqui de caiu Ah Vai, Mil Tchau Ah, mano Ah, mano Ele tinha quatro Gio Dut, filho Três Gio Dut Ele conseguiu ganhar Três Gio Dut, o meu Gengar e dois Caiucos Mas é só Gio Dut que vive com a Pocabana Ah, mano Ah, mano, foi GG, mano O meu Gio Dut venceu a batalha, mano Os meus Gio Dut derrotaram três Pokémons teus, mano Ah, esse jogo é tudo bugado, esse Pokémon é tudo bugado, é, é, é Não, o bugado é o caraça, agora eu não culpo os Pokémons, os Pokémons estão andando bem Vou culpar o Pokémon sim, sei que ela vai Não, eu culpo os Pokémons, os Pokémons estão andando Eu tenho, a culpa é minha, eu tenho que colocá-la em alguém Ah, a culpa é tua, só Eu tenho que colocá-la em alguém, eu vou colocar na mão do Gio Dut Não, 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 é só tua a culpa Eu vou colocar ela em quem eu quiser Então coloca no U Não, eu vou colocar em você Por quê? Porque sim Não Ai, isso aqui é raiva Mas bom, galerinha, infelizmente eu perdi hoje, né Mas eu vou ganhar na próxima, eu prometo Prometo, 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 mano Mano Olá, tudo bem? Mano Que raiva dele, velho Mas bom, eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não sabem, não deixem aquele like favorito Não xinguem o caso por mim, por favor Porque ele ganhou de mim, ele tá se mostrando com esse caiogre E o meu mil não tinha ataque, então eu tô bem triste Então, é isso aí Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado Um beijo Vou dar aqui Tchau Tchau Vou ir embora com uma canhota Ai, que escrota Que? Que que eu fui? Tchau Então é isso aí, galerinha Não esquece de enviar os mapas para o e-mail do Casio E é isso aí Um beijo, um abraço e tchau